O que é prazer, quer transar, quer se envolver, quer curtir O puteiro, o puteiro, o puteiro é aqui As novinha do planetinha, o puteiro é aqui As novinha lá da verde, o puteiro é aqui Novinha do 70, o puteiro é aqui Novinha do CM, o puteiro é aqui Novinha do Pantanal, o puteiro é aqui Pimposo, garçolinha Novinha do Pantanal, quem manda é nóis Comédia DJ Cabelinho O que é prazer, quer transar, quer se envolver, quer curtir O puteiro, o puteiro, o puteiro é aqui As novinha do planetinha, o puteiro é aqui As novinha lá da verde, o puteiro é aqui Novinha do 70 O puteiro é aqui Novinha do CM, o puteiro é aqui Novinha do Pantanal, o puteiro é aqui Novinha do Pantanal, o puteiro é aqui Novinha do CM, o puteiro é aqui